Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos a maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Uh, 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 meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem? Quantos idiotas vivem só Sem ter amor Sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar E no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Pra quem toma decisões na vida Não é pro Bolsonaro não Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Boa noite, Vólio Beni Boa noite, Bruno Capozzi Boa noite Boa noite 18 horas e 3 minutos No horário de Brasília Começa agora o Paso do Brasil Mas começou já Com a grande Com a gigantesca Com a monumental Gal Costa Assim no disco Gal Fatal A todo vapor Nesta coisa formidável Na música do Roberto do Erasmo Que as notas ficam permanentes Do violão ali Só fazendo uma marcação E a melodia Toda ela na voz Né? É uma coisa Impressionante Né? Que ela faz Uma música amorosa Né? De uma beleza formidável Nesse disco Né? Que tem a direção musical De um sujeito chamado Lani Gordon É Gordon mesmo Porque ele O nome é russo Gordon É Ele nasceu em Xangai O pai era russo A mãe polonesa Tem até um documentário Sobre ele no Youtube É feito em 2002 Acho Ele fez Ele fez os arranjos Fez a direção musical Desse show Da Gal E é considerado O maior guitarrista Brasileiro Que ele Ele é naturalizado É E de uma competência Extraordinária Há testemunhos De maestros Sobre ele Dizendo Ele pega a pauta Ele olha E acabou E aí ele toca E ele fez os arranjos Formidáveis E a guitarra maravilhosa Que aparece nesse disco É dele É Agora tem um problema Ele é esquizofrênico Né? Isso é público Enfim Ele sabe disso E tem enormes dificuldades Passou a ter enorme dificuldade A partir de um determinado Trabalhou com os grandes Da música brasileira Mas a partir de um determinado momento Começou a ter dificuldades objetivas É Com a doença Né? Chegou a gravar um disco Ainda É Até a última vez Que eu ouvi falar dele Sim Funcional Mas com problemas Agora continua Um gênio absoluto Da música Né? Dessas coisas E Nós trazemos arte aqui Porque precisa Né? Porque a gente não pode achar Que o mundo se reduz A algumas misérias E que a gente é obrigado a falar Às vezes Algumas decisões corretas Mas elas costumam ser mais raras Infelizmente Né? Infelizmente Há momentos Que acabam se tornando notáveis Pela estupidez E aí a gente brinca Brinca não Eu disse ontem aqui A frase do Dostoiévski Que Na qual eu acredito Né? A beleza salvará o mundo A beleza não é um discurso político Ela não organiza a sociedade A arte não organiza a sociedade Agora ali Na arte Estão as melhores expressões Daquilo que a gente pode ser E é Né? É E aí neste sentido Tem uma música Que eu adoro Da Gal Costa Que é de 77 De um disco chamado Caras e Bocas Já pode ir botando Vale bem É E a música aqui da Tito Também se chama Caras e Bocas E é uma música rara Porque é uma parceria Do Caetano com a Betânia E trata justamente Da arte A arte é isso aí Vermelha Vermelha Mas se dessa garganta Das cordas escondidas Desse peito Sufocado Desse coração atrapalhado Surge uma nota brilhante De cristal De cristal Transparente Minha cara invade a cena Rasga a vida Mostra o brilho agudo musical Não desistam Não desistam Da beleza E quero aproveitar Dedicar este programa Ao advogado Rafael de Prêmio Que é nosso fã Acompanha O Tio Rei E seus Blue Caps Um abraço Então um abraço A Rafael de Prêmio Casado com a jornalista Larissa Abração Rafael Tamo junto aí Quando você notar alguma bobagem Que a gente fala aqui Você manda mensagem E corrige Logo nós teremos Uma grande surpresa No mundo do direito Que me diz respeito Olha aqui Nossa Que será Reinaldo vai para o STF Vocês sabem Que uma vez Eu fiz essa piada E um monte de gente Me deu os parabéns Porque eu acho Que foi Não foi o sensacionalista Foi um outro A minha mulher Daqui a pouco Eu passo aqui E me disse Mas um site De humor Disse Reinaldo Azevedo Nomeado para o STF E tal Quando está para nomear Acho que o Alexandre de Moraes E aí eu Peguei Entrei na piada Fiz um post Dizendo que tinha reunido A família E tal E depois de muito pensar Tinha decidido aceitar Mesmo sabendo dos desafios Porque a constituição Não exige Nem que você seja advogado Exige apenas Notório saber jurídico Reputação ilibada E aí um monte de gente Me parabenizou Rei que legal Gente Não que não fosse ser divertido Olha aqui Por falar em democracia Estado de direito Etc Nós temos um compromisso Aqui com os fatos Nós temos um compromisso Aqui com a legalidade Daqui a pouco Nós vamos falar Sobre a decisão Do STJ Que na prática Anulou O processo Que envolve O senador Flávio Bolsonaro Fica para daqui a pouco Até porque eu tenho Certamente eu terei surpresas Aqui para vocês Né Porque aqui a gente fala Tudo Agora nós temos aqui Um compromisso Nós temos um compromisso Sim com a Constituição Sim com a legalidade E sim com a necessidade De o país Diminuir as suas iniquidades Para conseguir avançar Estudos consistentes E sérios Demonstram que a desigualdade Brutal como há no Brasil Também impede o desenvolvimento Ela cria Por exemplo Dificuldades Para qualificar A mão de obra Né Então A necessidade De você Corrigir iniquidades No país Se impõe É um dever Não é só um dever moral Também um dever econômico Se a gente quer sair Deste Né Desse eterno Prometer Né O Brasil Assim Será sempre um país grande Agora é uma grandeza Que precisa se realizar De fato Né Nenhum país tem Economia do tamanho Que tem o Brasil Com as iniquidades Que tem o Brasil Ponto Isso precisa Isso precisa ser mexido Nós vivemos um momento Singularmente difícil Em razão da pandemia De novo eu gosto Da metáfora do navio Seja na questão política Seja na questão econômica Seja no que for O navio está ali Adernando E onda E vem Aí Você pode começar A criar distanções Políticas E começar A trocar tapas Em vez de tentar Fazer o navio Pelo menos ficar no mar Né Ou você pode fazer Um esforço temporário De convivência Para botar o navio no porto E depois trocar a tapa Isso vale para a política Isso vale para a economia Você pode fazer Como está tentando fazer O Paulo Guedes agora E eu lamento Porque não vai dar certo Ah Está vendo Aí Fica secando Eu adoro essa expressão Secar Tem gente que realmente Acredita nisso Né Tem gente que realmente Acredita que quando Palmeiras joga Você fala assim Perde, perde, perde Ele perde Não perde Vai perder Se joga mal Se o juiz fizer porcaria Se o outro For muito melhor Não é isso Não estou secando Só estou dizendo Que o Paulo Guedes Está tentando Ao mesmo tempo Dar o auxílio emergencial E fazer Um reajuste fiscal Que é de média E de longo prazo E alterando Dispositivos Constitucionais Que contribuem Para ao menos Diminuir as iniquidades Por exemplo Nós temos A verba vinculada A educação E a saúde Que tem ali A disposição constitucional O piso constitucional Para a educação É de 25% Para estados e municípios No caso da saúde O índice é de 12% Para estados E 15% Para prefeituras No orçamento federal Os índices são respectivamente De 18% e 15% Desde que o Paulo Guedes assumiu E já antes Durante a campanha Ele fala Ele tem a tentação De mexer nesses índices Uma das tentativas Também é juntar Os dois E falar assim Desde que você invista Somos dois percentuais Batendo nos dois percentuais Ótimo E cada um vai Colocando De acordo com a necessidade Para a educação Isso é péssimo Porque a saúde Sempre vai reivindicar Muito mais E aí você Cobre a cabeça Descobre o pé Cortar a vinculação Das verbas De saúde e educação Do orçamento De saúde e educação É você entregar Essas duas áreas Às cobras A teia de aranha Na verdade Já hoje Ambas São subfinanciadas Por mais que você fale Da necessidade De melhorar O desempenho A produtividade E etc O fato é São subfinanciadas O problema É que nós temos Um estroboscópio Nós temos Um caos De ideias confusas Já usei essa expressão Então a gente Quer entrar no CDE Por exemplo Diminuindo Cortando o verbo Da educação Porque é isso Que vai acontecer Vai cortar o verbo Da educação Nós queremos Entrar no CDE Cortando o verbo Da saúde Que é o que vai acontecer Sem o SUS Vocês podem imaginar O que teria sido Nós já vamos ter 250 mil mortos Daqui a pouco Com a pandemia Ontem ainda Um do demore Do Reinaldo Cenários de 2022 Acho que vai ter Gente boa lá Debatendo Tá Você escreve lá Me siga E agora O próprio presidente Do Senado Está dizendo Não vai passar O Otto Alencar Que é o presidente Não vai passar É claro que eu acho Que o governo Tem que equacionar A questão fiscal E precisa pensar A questão fiscal Agora em primeiro lugar Desvincula O pagamento Do auxílio emergencial Quem vai ter que pagar Fazendo dívida Querido Não tem mágica Para de tentar Enganar as pessoas Põe um navio Pelo menos Assenta o navio Deixe pelo menos Na horizontal E aí vai discutir O resto Agora Não tenta Usar esta crise Eu disse ontem Encerrando o programa Não tenta Usar esta crise Para trazer Uma agenda Que é agenda Desde o começo E que me perdoe Atende Aos fundamentos Mais reacionários Do pior liberalismo Que há no Brasil Que é o liberalismo Atrasado Nem é liberalismo Isso aí Tem mais uma cara De cretinismo Isso não vai passar Se a permanência Do Guedes Está atrelada Não vai passar É preciso parar De vender coisa Que não vai acontecer E se passar Na hipótese remota De que passe Será o caos Só isso Porque se hoje Já há o que há Eu acho Muita ousadia Muita ousadia Fazer uma proposta Como essa Num país Em que as pessoas Morrem asfixiadas Por falta de oxigênio Eu acho Que beira A falta de vergonha É difícil? É difícil Conversa com a sociedade Conversa com o Congresso Conversa com os mercados Faça um plano consistente Pare de vender terreno Na lua Pare de fazer intervenções Desastradas Governe E a confiança Vem Agora Se a confiança Do mercado Estiver sentada Única e exclusivamente Em cortar Auxílio de pobre Em dar auxílio emergencial E tirar recursos Da saúde e educação Temos um mercado Nós temos um bando De pervertidos Não Eles também existem Os pervertidos Mas é preciso que o governo Fale com seriedade E com transparência E não fique vendendo Coisas que não vai entregar Porque senão não adianta Fala uma coisa hoje O mercado reage de um jeito Daqui a pouco amanhã De outro jeito Sim, os especuladores existem O negócio com a Petrobras Teve especulação? Claro que teve Mas ela não se deu No nada Ela tinha uma razão De ser Então vamos parar Isso não vai passar Se passar Passará um custo Que não vale a pena Inclusive para provar E as consequências Como disse Marco Maciel Fazendo uma blague Do conselheiro Acácio Que é uma personagem Do Eça de Queiroz As consequências virão depois E não serão boas Está claro? A página de humor Que diz que eu tinha sido nomeado Para o site de humor Para a STF É o Joselito Miller E eu reproduzi Ganhei Ganhei Parabéns de um monte de gente Teve gente até que já me fez Uns pedidos Mentira, mentira Não teve Teve só uns pedidos Seria uma ótima sabatina Reinaldo Oi? Seria uma ótima sabatina Seria, né? Pelo menos Seria divertida Né? Seria divertida É Eu 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 Teria muita vontade De ter o tal do Muda Senado Lá, né Que é a turma Lavajatista Falar o que que eles entendem Por Ninguém será considerado culpado Até o trânsito em julgado De sentença penal Condenatória Será que eles entendem por isso? Para os senadores Dos 21 Acho que é 21 Ninguém quer dizer o que? Quer dizer algumas pessoas? Será condenado? Quer dizer Será Algumas pessoas serão condenadas? Né? O que será que eles entendem? Né? Inclusive por trânsito em julgado Trânsito em julgado Quer dizer o que? Trânsito em julgado Quer dizer quando ainda tem um recurso? É isso? Quer dizer Ia ser muito divertido É por isso que nesse evento de direito Eu estou metido no meio Que vai ser bacana Grande, hein? Vai ser coisa grande Para o povo É isso que eu estou metido no meio